Que já, já, tem cheiro de pipoca no ar Vamos lá, todo mundo Pipoca, pipoca, de sal, de nobre de na panela Do seu salgadinho, do seu salgadinho Pipoqueiro, traz a vaquinha Todo mundo quer a pipoca croquentinha Pipoca, pipoca, esproca, 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 esproca Pipoca, pipoca, esproca, 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 esproca Pula, pula, porta, compra a panela Tem cheira de pipoca no ar Poup, pipoca, esproca, é igual Poup, pipoca, esproca, es sencass Os furcadinho, do seu salgadinho Poi eu que fiz? Aqui coisa! Pipoca, pipoca, esproca, esproca, esproca Pipoca, pipoca, esproca, esproca, esprocai, do seu salgadinho Fablizes, Casa de Cultura Larovinha, tá tocando a criança Mara da gente, é muito emocionante Eu nunca vi isso na minha vida, acho que essa peça já tá em cartaz Há uns 10 anos, eu nunca tinha visto Gente, que vergonha Mas tão de parabéns, é muito fofo aqui Olha só que bonitinho que é o lugar Ó Aí tem a plateia, realmente uma sala A sala é miudinha, mas é muito aconchegante Cadê Renata?